Olá galera, hoje é domingo Hoje é domingo As minhas provas começam na terça-feira E isso significa que Preciso estudar Outra coisa, eu tô com muita tosse Eu provavelmente vou passar o vídeo inteiro tossindo Ou tendo que dar corte no meio do nada Eu vou estar falando uma coisa e não vai ter um corte É porque eu tive uma crise de tosse Já fiz alguns resumos Fiz algumas bases De conteúdo que eu anotei na aula Hoje eu quero fazer Todas as fichas do conteúdo de biologia O que já vai me levar provavelmente o resto do dia Então eu não sei se eu tenho mais alguma outra coisa A primeira coisa que a gente tem que fazer Assim, eu não posso começar sem É o meu cafezinho Troquei de blusa porque eu tava com calor Essa aqui é mais fresquinha Enfim, vamos lá Tchau 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 Vou deixar o meu link aqui pra vocês acessarem o site na descrição. Pra garantir as fichas e a caixa organizadora. Essa caixinha aqui, que você pode guardar as suas fichas aqui dentro. Tem várias divisórias, ela é muito bonitinha. Eu expliquei ela toda certinha, fiz o unboxing no último vídeo. Enfim, aí nesse vídeo eu fiz o resumo do reino fungo. Aqui, ó. Se eu não me engano foi esse resumo aqui, ó, que eu fiz no vídeo. Mas eu acabei fazendo mais um, que tem umas coisas a mais nesse outro aqui. Então a primeira coisa que a gente tem pra hoje é terminar a ficha do reino dos vegetais. Eu acho que não vai caber tudo aqui. Eu tô pensando em fazer uma ficha só pras criptógamas e uma ficha só pras fanerógamas. Porque tem tanto conteúdo e é tanta coisa que, tipo, dá pra fazer tranquilinho uma pras duas, entende? Então é isso basicamente que temos pra hoje, né? Finalizar o conteúdo dos vegetais. E daí, depois que a gente fizer o resumo de tudo isso aqui, nós vamos para o módulo 3 do meu livro. Que é Histologia Vegetal. E como é legal essa vida, né, gente? A minha professora de Biologia fez também essa folha com algumas revisões da prova. Tem, tipo, várias questões de Universidade e Enem sobre os conteúdos que vão cair, né? E daí ela selecionou essas questões pra gente fazer e revisar tudo aqui. E aí E aí E aí Cara, quem precisa de verdade tirar uma nota Boa nessa prova, né? Essa prova é só que eu vou ver a Taylor Swift final do ano, sabe? Quem se importa, sabe? Girls carrying the shoes down in the lobby But I'll be cleaning up bottles with you on New Year's Day Hold on To the memories they won't hold on to you The world terminates a coisa aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Assim, ó Eu terminei de fazer a ficha sobre o início do reino vegetal, porque eu vou fazer essa ficha aqui com a parte da estrutura, a reprodução, assim, tipo, resumida, porque cada grupo de vegetais tem uma reprodução diferente, né? Assim, 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 especificada, mas todas são apodipulbionte. E daí E aí E aí Aqui, eu vou fazer um desenho nada a ver, só pra, tipo, não deixar em branco, porque eu não gosto de coisa em branco. E daí, depois, eu vou pegar e eu vou fazer uma ficha só com as criptógamas e uma ficha só com as fanerógamas. Porque, por exemplo, aqui, na parte das pteridófitas tem todo o ciclo de uma samambaia que é importante, que vai cair na minha prova. Então, eu vou pegar e eu vou fazer uma só com, tipo, cada grupo, entendeu? Que é pra ficar mais resumido e mais separadinho. Então, dito isso, vamos para a parte, então, das criptógamas e daí, depois, então, eu faço um resumo só das fanerógamas também. Outra coisa, já são 5h40 quase e tá de noite, eu tive que ligar a luz, é que eu odeio estudar com luz, assim, sabe? Tipo, luz ligada, porque me dá dor de cabeça. Só que não tem mais luz, então a gente vai ter que estudar sim. Olha só, né, o que acontece quando ao invés de você prestar atenção no que você tá fazendo, você fica escutando o Taylor Swift, né? As pteridófitas, elas não contam com frutos, nem flores e nem frutos. Nem flores, nem frutos e nem frutos. Nem flores, nem frutos e nem frutos. Seguinte, né, amores, são 8h25. Eu não tenho mais cabeça pra nada disso aqui, ó, eu olho pra isso aqui só pra não ir chorar. Então, eu vou dar uma pausa e eu vou terminar isso aqui só amanhã. Aí, já temos aqui, ó, as das diminuaspermas. Aqui eu comecei as angiospermas, mas não vou terminar. Aí, aqui, né, tem os negócios, piriri, pororoca, tem que botar tudo aí, gente. Esses negócios, assim, de caule, etc, eu não vou botar tão específico, porque tem tanta coisa que eu duvido que eu tenha que saber a raiz da cana-de-açúcar, entendeu? Então, não vai lá cair justamente uma questão na minha prova. Irei terminar amanhã. Não tenho mais paciência. Quero botar fogo nisso aqui, ó. Até que eu fiz bastante coisa. Temos aqui, né, provinha de biologia, 10 questões. Facinho, facinho. E ainda falta todo o conteúdo de histologia, né? Acontece. Então, né, meus amores, meus anjos, é... Eu vou tomar banho agora, que eu tô acabada. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse nosso story vlog. Em breve, trago mais vídeos sobre a semana de provas. Vejo vocês outro dia. Beijinhos, tchau. Tchau.